Olha, a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas e na rotina das chamadas cidades inteligentes. São José dos Campos é um exemplo de investimento em modernidade e inovação. Um dos polos que colocam o município em destaque é o Parque Tecnológico. Veja na reportagem especial de Caroline Rossassi e Claudinei Salles. Desde 2017, o Michel tem uma startup com sede dentro do Parque Tecnológico São José dos Campos. A empresa ajuda a organizar chás de bebê online com a criação de listas de presentes. Logo no início do desenvolvimento da ideia, o empresário encontrou dificuldades para aumentar o número de clientes. Então, ele resolveu procurar o Parque Tecnológico e o suporte oferecido no local foi fundamental para o negócio decolar de vez. Quando a gente começou lá em 2017, a gente tinha alguns problemas que eram super comuns a todos os empreendedores. E durante um café, quando eu fui conversar com um amigo meu, ele estava aqui dentro do Parque Tecnológico, ele identificou que esses problemas eram extremamente comuns com todos os empreendedores e falou, vem para o Parque Tecnológico, você vai encontrar outros empreendedores que já passaram por esses problemas e podem te ajudar. Foi aí que eu vim para cá, conheci o Parque Tecnológico, passei pelo processo seletivo e fui aprovado e estou aqui até hoje. A startup se instalou no Nexus, hub de inovação do Parque Tecnológico, que é como se fosse um berçário para startups. Há quatro anos sediado aqui, o negócio do Michel já fez mais de 100 mil listas de presentes, metade delas só no ano passado. A startup cresceu tanto com o apoio recebido no Nexus, que recentemente até foi comprada por uma grande corporação. Toda essa rede de contatos, os próprios workshops que a gente tem aqui para capacitar os empreendedores ajudaram a gente a ter um crescimento super rápido, em poucos anos aí, e que culminou agora, recentemente, na aquisição da LVMB pelo Elo7, que é o maior marketplace de produtos criativos do Brasil. Hoje, 68 startups funcionam dentro do Parque Tecnológico. Para ingressar aqui no Nexus, a startup não precisa nem estar formada, pode ser apenas uma ideia. O trabalho aqui da equipe do Parque Tecnológico é então avaliar se o projeto tem possibilidade de se tornar um negócio. Aqui dentro nós temos os nossos programas de acompanhamento das empresas e a gente orienta, dá treinamento, faz mentorias para que o empresário possa, de fato, transformar aquela ideia, aquele projeto no negócio. Além do Nexus, também há vários outros programas de apoio específicos para cada fase de desenvolvimento das empresas interessadas. Ela é convidada a permanecer no parque, mas vai para um outro estágio, que é o estágio do crescimento, que é o chamado Scale Up. É onde nós hospedamos as empresas, os nossos centros empresariais. E ali ela pode ficar por um período mais longo, por quatro anos, eventualmente até por oito anos, para que ela ganhe, de fato, uma maturidade para, aí sim, ir ser competitiva no mercado. Você une as empresas, as universidades e os institutos de pesquisa. Essa é a tripla hélice de um parque tecnológico. E São José dos Campos tem um parque que preza cada uma dessas, desses fatores e dessas hélices, para que a gente possa gerar inovação, gerar riqueza e gerar emprego também, né? E tecnologia no nosso parque. Esta startup que desenvolve softwares e equipamentos para inspeção de qualidade em indústrias é outro exemplo de negócio que começou no Nexus. A empresa, fundada em 2016, agora está sediada dentro do Centro Empresarial 2 do Parque. A equipe, que antes era formada por quatro pessoas, hoje tem 22 colaboradores aqui e três nos Estados Unidos. E a meta é continuar expandindo. A ideia é que, ao longo do tempo, nos Estados Unidos também, a gente faça com que a subsidiária ela se torne robusta e ela consiga prosperar e se tornar uma empresa grande que gere também recursos financeiros e empregos lá nos Estados Unidos. No total, são 152 empresas e startups sediadas no Parque Tecnológico, principal vitrine da cidade e cartão de visitas de São José dos Campos para um mundo interessado em experiências tecnológicas e iniciativas inovadoras. Cerca de 1.700 postos de trabalho são gerados no local atualmente. Para quando as empresas ou startups atingirem a maturidade institucional, a partir deste ano, elas poderão se instalar neste loteamento chamado Cidade Tecnológica, que fica ao lado do parque. O empreendimento privado está quase pronto para receber as empresas e vai servir como um complemento do trabalho realizado ali. É um loteamento importante porque fica ao lado do parque, parede com parede, muro com muro. Então, a empresa pode se instalar lá sem perder proximidade das universidades, dos laboratórios, dos estagiários, dos pesquisadores e assim por diante. Então, complementa esse ambiente de inovação que foi aqui construído nesses últimos 15, 16 anos.